Max Moreira para todo o Brasil! Eu que não rapava nada, saia pra festa, um rodo sem borracha, mudei meu visual, arrumei uma botina, um chapéu pra lana, aí fiquei bacana, agora em meu status, tudo mudou. Quem não pegava nada, é chiqueiro e pegador, agora é diferente, e não tem pra ninguém, quando chego na festa, a mulherada grita, a outra, agora eu tô que tô que tô, no gosto das meninas, tô de chapéu, chique na botina, agora eu tô que tô que tô, no gosto das meninas, tô de chapéu, chique na botina, agora eu tô, No gosto das meninas, tô de chapéu, chique na botina, agora eu tô, no gosto das meninas, tô de chapéu, chique na botina, foi a minha imunidade, chique na botina. E não rapava nada, saia pra festa, um rodo sem borracha, mudei meu visual, arrumei uma botina, um chapéu pra lana, aí fiquei bacana, Agora em meu status, tudo mudou. Quem não pegava nada, é chiqueiro e pegador, agora é diferente, e não tem pra ninguém, quando chego na festa, a mulherada grita, a outra. Música Direto de Goiás, para todo o Brasil, este Max Moreira. Música 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 Obrigado.